O presidente da Câmara, Arthur Lira, informou que a CPI do MST deve ser aberta ainda nesta semana. Enquanto isso, parlamentares principalmente ligados ao agronegócio já se movimentam para a instalação da comissão. A reportagem agora é da Berenice Leite. O presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu que a CPI do MST será instalada ainda nesta semana. Em encontro na frente parlamentar da agropecuária, governadores de quatro estados, entre eles Goiás, Mato Grosso, Rondônia e Paraná, vieram até Brasília para cobrar das autoridades respeito à propriedade privada para que o setor possa continuar desenvolvendo. Os chefes dos executivos estaduais foram convidados pelo presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion, que reforçou a necessidade de investigar os financiadores do movimento. Foi uma iniciativa do presidente Arthur Lira ontem à noite, divulgar à imprensa que essa semana ele fará a leitura para a instalação de três CPIs. A CPI das Rilações, da Americanas e a outra, Jogo, dos Apostas, algo assim. É óbvio que a frente parlamentar estará presente nisso. Nós vamos influenciar na escolha dos membros, vamos colocar o nosso pessoal lá dentro, que o objetivo principal é que a gente consiga efetivamente descobrir de onde está saindo o financiamento e de onde está saindo a ordem para esses movimentos organizados. Um levantamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária mostra que de janeiro até agora foram registradas 33 ocupações. A pesquisa revela ainda que o número já supera o total de ações em cada um dos últimos cinco anos. A maioria das invasões já foi desmobilizada após negociações com o governo federal. O MST intensificou o número de ações em todo o país neste mês de abril. Eles reivindicam o comando de superintendências do INCRA em troca do apoio na eleição do presidente Lula. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que as últimas invasões registradas, inclusive em uma propriedade rural da Embrapa, estressou demais a relação com o governo, que já estava com um plano de reforma agrária na mesa do presidente Lula. No entanto, só deve ser analisado no mês de maio, caso o MST cumpra o acordo de desocupar as áreas invadidas. De Brasília, Berenice Leite. Você ressalta aqui na Jovem Pan, né, Chielp? O fato de João Pedro Stedley ter ido na comitiva do Brasil para a China, né? E toda essa sintonia, inclusive, aí do MST com o governo, a situação fugiu de controle mesmo, invasões, inclusive, para as sedes da Embrapa. E agora, como você já tinha falado um pouco sobre isso, é um ponto aí que pode colocar, de fato, autoridades importantes do governo e uma situação bastante delicada agora também lá para o governo Lula. Marcelo, nenhuma surpresa nisso, não é? A gente sabe, todo mundo sabe que o MST apoiou a candidatura de Lula, faz parte da base de Lula. Muitos integrantes do PT também compõem o MST e vice-versa. E, além disso, o MST faz parte do governo. Existem coordenadores do MST que ocupam cargos de confiança no governo federal. Então, essa simbiose, ela é conhecida, ela não é de agora, já vem de tempos. O que acontece é que a estratégia do MST poderia parecer um paradoxo. O MST, justamente, quando o governo é o do PT, é o governo que ele apoia, ele passa a fazer mais invasões, chamar mais atenção para atos ilegais. Mas o que acontece é que essa é a forma como eles costumam atuar e sempre atuaram. Atualmente, é muito menos uma questão de conseguir terras para assentar seus integrantes, mas conseguir, justamente, recursos do Estado para o movimento. É uma forma de chantagem para conseguir mais dinheiro, mais recursos, mais investimentos para irrigar as contas do MST. Então, de fato, o governo, inclusive, demorou para colocar o limite, para delinear uma linha vermelha sobre até onde o MST poderia ir. Porque eles acabam incomodando e atrapalhando o governo, inclusive na relação com o agronegócio. A própria ida do Stedley para a China abala essa relação do governo com o agronegócio. Então, essa linha deveria ser justamente essa, de não fazer invasões. Era o mínimo que se esperava. Lembrando que no governo passado houve a distribuição de títulos, milhares de títulos de posse de terra de assentados, de acampados, e isso não foi, assim, algo muito comemorado pelas lideranças do MST, justamente porque, para eles, eles precisam querer continuar tendo essas pessoas como massa de manobra.